O meu não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu sei ficar sem o teu amor Para sempre seu bom O sol não vai alçar de mim Eu enlouqueci de ver Mas entrega solidão Meu amor Porque eu preciso de você Então galera, pouco foi romântico hoje para você Com minha nova cara, acho que você vai gostar agora Porque é muito mais quente aqui Eu tenho que precisar mudar Então eu mudei com o teu cabelo Tira a barba, fica bonita, legal também Não precisa mais ficar quente Então o vídeo do Rosé é tão especial Se você ainda não inscreve no meu canal Tem que inscrever Tudo o vídeo vai chegar no seu celular Quando eu vou postar mais uma vez Tá bom? Vai ajudar bastante Não tem importância Você tem relacionamento Você tem amigos Qualquer coisa Você tem que aprender Uma coisa única Eu estou aprendendo português Para quê? Para conversar com minha mãe Ela não sabe falar nada português Então, para você né Que eu estou ajudando aqui Um dia a gente vai encontrar Isso é outra coisa Mas agora tem que aprender primeiro Então, deixa muito mais seu like Comentário também Diga sua opinião também Como que você conhece seu indiano Não são indianos Outros países também Paquistão Egipto, Irakira Bangladesh Dubai Qualquer país Que você tem amigo Porque mesmo Porque a mesma cultura Indianos visitam Tudo de países Trabalham Enganam mulheres Muito mais vítimas Ainda sofrendo Vai tudo dar certo Quando você vai Acerta minha dica Vai fazer Na sua vida Tantas coisas Que eu estou explicando Acho que vai ajudar Então, vamos começar agora Vídeo de hoje É muito mais bonita Porque Isso É uma cara Que você conhece Quando você conhece Um rapaz Então Você vai observar isso Muito demais Que ele Quando ele conhece você Ele está muito feliz Com você Muito mais Carinhoso Para você Ele está amando você Tantas coisas Que ele está fazendo Super feliz Sua vida está bem Ele está bem Você vai achar Que ele está muito mais Entre as mentes Por mim Muito mais Da carinha Muito mais Da tempinho Por mim Chamado vídeo Conversa Qualquer coisa Mas Depois de pouco tempo Você vai ver Que ele ficou bravinho Muito mais Agressivo De você Bravo Triste Chorando Muito mais irritado Muito mais irritado Porque você Indiano Muito mais irritado De você Porque O homem Fica muito mais Irritado De mulheres Do Brasil Por causa do que Ele agora Satiado com você Bravinho Porque ele está irritado Ignorando Porque ele está Muito mais Hum Assim coisa Vai tudo certo Algumas Pontos Você tem que entender Se você Vai fazer isso Ele vai bravo Mas você Não vai conseguir Saber Porque ele não Consigo explicar Porque ele não sabe Sua língua Mas ele vai Irritado Bastante Então Vamos Falar Pontos Você tem que Escrever no seu caderno Dica de amor Com o professor João Indiano Você tem mais uma dúvida Consulta Tem que mandar mensagem No mesmo nome Professor João Indiano No Instagram Então Quando você Vai Conversar Sobre outro Homem Entendendo Agora Vou ensinar Minha filha Escuta aí Bebê Você vai conversar Com seu amigo Com seu indiano Que Eu Tenho um amigo Eu tenho Um namorado Que eu já namorei Eu já conheci Antes de você Ele me fez assim Ele me Dá Cantando pra mim Ele sai comigo Ele conversa muito bem Ele muito mais respeita Quando você Só vai falar Sobre homem Ele Amigo Namorado Seu homem Você vai conversar Sobre outra pessoa Em frente De seu amigo Indiano Ele vai Bastante irritado Você não vai Consigo saber Por que ele Está bravinho agora Porque ele Está amando você Está ciumento com você Por isso ele Não quer ouvir Outro homem Não quer ouvir Outro rapaz Tá bom No nosso relacionamento Você tem que Cuidar Ela não fala nada Sobre dele Tá bom Uma vez está certinho Mas Mais vezes Você vai conversar Sobre isso tudo Sobre outro homem Com seu amigo Indiano Seu namorado Claro que ele vai Muito mais bravo Outra coisa Outra coisa Está bem Que não conversar Sobre amigos Ele está bem Que você conhece Seu namorado Indiano Está bem Seu amigo Indiano Está bem Ou você conversar Com amigos Ele está bem Ou você Fala sobre ele Com seu amigo Está bem Então ele vai Mesmo irritado Bastante Vai raiva de você Toma cuidado Porque vai Acaba o relacionamento Ele vai Ciumento triste Tá bom Indiano tem cara Assim é muito mais Agressivo Bravinho Quando ele ama Ama tanto Quando ele bravo Está bem bravo muito Tá bom Então Depois Quando você vai Curtir Comentar Compartilha Qualquer coisa De outro homem Ou amigos dele Mesmo que você Conheça ele Entre os sociais No Facebook No Instagram Ou você Segue Amigos dele Está bem Família Ele está bem Ou você Quando ele posta uma coisa Ou você não Comenta nada Ignorante Mas quando Amigos dele Postando uma coisa Você comentou Muito bonita Muito bonito Beautiful Olá Boa tarde Boa noite Qualquer coisa Você vai comentar Na foto De amigos dele Seu indiano Vai muito mais irritado Com você Você não vai conseguir Saber Ele não vai falar Tá bem Mas ele vai Muito mais Agressivo Tristeza Qualquer coisa Isso você vai observar Quando você vai Conversar com ele Você vai ver A cara dele Por que o Roger está fechado Assim Você tem que entender Que você fez agora Uma coisa Errado Por isso que ele Tá Entendendo Isso tudo Então Outra coisa Se você vai ocupar Não sempre Ligação Se ele Quero chamar de você Se ele Liga para você Ou você sempre Tá ocupado Outra ligação Outra trabalhar Falando com família Com amigos Mesmo Mesmo que você Você está Mesmo falando com sua mãe Com sua irmã Sobrinha Prima Qualquer pessoa Como trabalhador Tá bem Mas Sempre Mesmo momento Você conversa Mesmo momento Ele liga Tá bem Claro que uma pessoa Vai Pouco mais ciumento Vai inveja de você Porque mesmo Tipo assim Você liga 10 horas 11 horas de manhã Para sua família Para seus amigos Esse horário Para indianos É noite 8 horas 9 horas 10 horas Mais ou menos Então Esse rapaz Vai Liga para você Para conversar com você Para ver você Você está Esse momento Sempre Todos os dias Cada um dia Mesmo horário Você liga para outra pessoa Tá bem Então ele vai Bastante irritado Sobre disso Tá bom Você já Já foi Experiência um dia Então você tem que Não ligar a mesma hora Tem que Tem que Você tem que Tira outra hora Para ligar para seus amigos Acho que vai melhorar E você pode dizer Para ele também Que me liga Esse horário Porque esse horário Eu ocupado Eu vou trabalhar Então assim vai dar certo O seu relacionamento A sua amizade Outra coisa Quando você Tira Foto No ligação Isso também É muito mais coisa Unica Que Ninguém ainda contou Seu indiano Vai bravo Muito demais Tipo assim Que a gente Liga para uma Para seu namorado No celular A sua cara Ele vai olhar aqui A cara dele Você vai olhar No celular dele Então a pessoa Fazendo o que Quando conversa Então a pessoa Tira foto No celular Que a conversa dele Grava vídeo também Então Se você vai fazer isso Ou ele vai É Ele vai descobrir Que você Tirou minha foto Na ligação Ou você Grava minha vídeo Também Então ele vai Muito mais irritado Com isso Você também vai Muito Mulher também Vai ficar bravinho Que Porque as vezes A gente conversa assim Deitadinho Coloca roupa Sortinho Ele está bem Deitado Pelado Então a pessoa vai Medo com isso Que você vai compartilhar Minha foto no público Vai mandar para a família Qualquer coisa Pessoa com medo Pregoço fazer isso Por isso Ele vai irritado Com você Que você está tirando foto Para qual motivo Eu sei que Muitas mulheres Gostam de tirar foto Assim na ligação Para ver todos os dias Para postar Para publicar No status Que esse é meu namorado Que eu conversando Tudo tem Você tem razão Mas não tira foto Acho que melhor Tem que falar para ele Que eu tirei uma foto Ou eu quero tirar uma foto A gente conversando Para lembrar Nossa conversa Acho que vai mais certo Outra coisa Se você não vai responder A mensagem dele Vai ignorante Então claro que Um rapaz Vai sempre irritado Com você Porque você não me respondendo Onde você está ocupada Sempre Eu mando mensagem Você olhando Mas você não responde rápido Um dia Duas dias Três dias Você respondendo Então claro que O seu amigo Seu namorado Vai irritado Muito mais Com essa coisa Vai raiva de você Então você tem que falar Eu estou ocupado Qualquer coisa Não tem internet Não tem luz Qualquer problema Você tem Tem que diga a verdade Acho que vai Muito mais melhor Nesse relacionamento Então isso é cinco Seis pontos Que eu falei para você Tem que observar Não tem mais outra coisa Se você tem Você já Tem experiência De outros pontos Só diga no comentário Que seu indiano Seu amigo Seu namorado Foi irritado Com essa coisa Também Mesmo que uma Coisa que eu falei Para você Que uma mulher Falou Que o indiano Mesmo que o namorado Quando ele Quando ela Chamava o vídeo Para ele Ela tirou foto Dele Ele foi Irritado Com ela Muito demais Então isso É uma coisa Então Se você tem mais Uma coisa Diga no comentário Vai ajudar Nossa brasileira Tá bom Obrigado Acho que vai gostar Muito mais dicas de professor Beijo Fica com Deus Fica feliz Compartilha Muito mais Vai ajudar Todos os dias Mais uma vez